Eu sei que muita gente quando ouve o nome Rússia, a primeira coisa que vem em mente é neve, frio, frio constante, mas deixa eu dizer que não, nem sempre é assim. Como podem ver hoje, é um dia muito, mas muito ensolarado, muito sol mesmo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o verão aqui na Rússia, pois é, o verão, esse tempo que faz mesmo muito calor, mas muito calor, eu até penso que estou em Angola, vamos para o vídeo. E então pessoal, conforme eu estava a dizer, no vídeo de hoje eu queria vos mostrar um pouquinho como é que é o verão aqui na Rússia, o sol que faz, então eu caminhar um pouquinho aqui com vocês, eu vou mostrar como é que é o verão aqui no campus UDN, nesse caso, no campus da Universidade dos Povos, né, Racistische Universität Drusk-Norodov, que é a Universidade dos Povos, que é a Universidade onde eu estudo, então eu queria vos mostrar um pouquinho aqui, o sol é demais, o calor é difícil, é mesmo muito calor, eu penso que estou em Angola, eu realmente, pronto, aqui na Rússia não faz tanto calor quanto em Angola, mas aqui faz calor, muito mais muito, até pior que em Angola. Eu, quando chego aqui, quando chego aqui, quando chego aqui, vejo essa água toda aqui, essas cenas todas, só me dá vontade de, poxa, de tocar na água, de mergulhar, tá, então, realmente é mesmo muito calor, para aquelas pessoas todas que pensaram que na Rússia é só frio, é só neve constante, eu tenho sempre pessoas, eu tenho sempre pessoas que me perguntam, mas, como é que é aí o frio, até nesse tempo de verão, tipo, perguntam frio, frio, bem, está muito calor agora, para essas pessoas que, talvez, vão assistir esse vídeo nesse momento, está muito calor, muito mesmo, e, bem, acho que o tempo de frio só vai começar em dezembro, o tempo de frio só vai começar em dezembro, nesse caso, vai cair neve, talvez, nesse caso, frio, aquele frio mesmo que entra nos ossos, conforme dizem muita gente, acho que só vai começar em dezembro, então, por enquanto é calor, podem ver, estou aqui, com uma camisa aqui, uma havaiana e tudo mais, essas cenas aí, para ver, se consigo, está calor, então, é basicamente isso, pessoal, então, vamos levar aqui, vou mostrar mais um pouquinho do campus universitário, para vocês, espero que curtam, porque aqui está muito calor, já não estou a aguentar, senão, daqui a pouco, vou ter que me jogar aí, vou nadar e vão vir me dar multa, me chotam só da universidade, porque acho que é proibido, nunca vi ninguém a mergulhar, aí, então, acho que é proibido, então, para não acontecer isso, eu vou vos levar aqui, vou vos mostrar mais um pouquinho, como é que é o campo universitário aqui, porque tem muitas áreas bonitas aqui, tem lá outros lados e tudo mais, então, basicamente isso, pessoal, estamos juntos e curtam um pouquinho da paisagem aqui, da beleza e tudo mais, estamos juntos! E aí 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 E aí